Escuta, eu quero falar com o Walter Feldman, sabe, o meu companheiro lá da Hebraica, a Associação Brasileira Hebraica, na Rua Hungria, número 1000, o povo judeu me ajudou muito na vida. Outro dia morreu Ailton Clermann, foi o primeiro, ao lado de Marcos Arbeitman e Jacques Leão Terps, me ajudaram muito na vida. E eu achava que a vida era estúdio de rádio e sol, pegar o ônibus, metrô nunca andei de metrô, porque eu não sabia e não sei. Lá em Nova York é minhas meninas, minhas netas que fazem tudo lá, eu não sei fazer nada, entendeu? E o Walter Feldman conhece muito a história lá de Israel, aquele negócio todo, foi diretor e dos bão lá da CBF, que tá uma porcaria hoje, hein? Ô Walter Feldman, você que sabe muito bem quem presta e quem não presta, entendeu? Me diga uma coisa, como é que você tá vendo a atual gestão da CBF onde você trabalhou tantos anos? Bom dia, Milton. Primeiro dizer que é um prazer falar com você, outra vez eu tava na rua, na rua Augusta falando com você, hoje eu peguei o metrô, tava te ouvindo, eu pego muito o metrô em São Paulo, olha, eu dei uma abandonada no carro, Milton, eu ando a pé e de metrô. E dá pra andar em todo lugar, é uma beleza, é rápido e não tem que estacionar. Então, primeira coisa é isso. Segundo, dizer da minha saudade de você, admiro demais o seu trabalho, um agradecimento especial aí pelas questões que você fala em relação ao povo judeu, que eu representei tantos anos aí na política. E te dizer o seguinte, a CBF, Milton, é realmente uma caixa de pandora. Eu trabalhei lá muitos anos, aprendi muito, eu não era originalmente no futebol, você sabe, mas tinha uma experiência de gestão, seja na área pública, seja na área privada, seja na área de esportes, como secretário de esportes aqui em São Paulo. E eu tô convencido que da última gestão pra cá houve uma grande mudança, houve uma transição. E na minha avaliação, não pra melhor. Eu tinha uma expectativa, porque eu tenho um respeito grande pela CBF, por tudo que eu conheci, pelo futebol brasileiro e o que ele representa do ponto de vista de paixão, mas também de negócios, de empreendedorismo, de imagem internacional. Eu acho que nós estamos num caminho que me preocupa. Ô Walter Feldman, o presidente da CBF atual, nunca vi mais gordo. Eu devo ter visto o Ampaçã aí na televisão, algum jornal e tal, mas bem no popular, esse atual presidente da CBF não orna, não pegou no breu, viu? É, eu acho o seguinte, Milton, eu conheço muito, evidente, eu vivi a intimidade da CBF, portanto, caiu. Caiu não, você tá no ar, não, não, manda a bala. Desculpa, desculpa. Então, vivi a intimidade também muito com o Edinaldo, com os vice-presidentes, com os presidentes de federações, e eu tive lá uma tarefa que, hoje eu posso falar mais tranquilo, mas era uma tarefa do dia a dia de recepcionar os clubes brasileiros, porque eles até então não tinham uma porta de entrada na CBF, eu diria vigorosa, receptiva, porque era tudo muito vinculado às 27 federações do Brasil. Eu trabalhei muito nessa área da Série A, B, C, D, os clubes foram empoderados numa nova relação. E era uma das primeiras críticas que o atual presidente tinha em relação à minha. Ele dizia que eu tratava muito bem os clubes, que isso era perigoso, porque teria que passar pelas federações. E tanto quando eu saí, você deve lembrar, Milton, eu fiz aí duas grandes entrevistas, uma numa revista, outra num grande jornal do Brasil, eu dizia o seguinte, nós temos que fazer uma transição, nós temos que fazer um pacto pelo futebol. Futebol é muito mais importante do que todos nós. Então, como interessa muito ao Brasil, vamos fazer um pacto de transição democrática, de abertura, de transparência, de compliance, tudo que a gente fez. Olha, eu vou fazer um depoimento aqui, você conhece muito bem a família Caboclo. Do ponto de vista de gestão, de administração, de ganho financeiro, a gestão do Caboclo foi muito boa, abriu para o mundo. As relações internacionais cresceram muito. Nós adotamos um sistema, eu diria, ultramodelo de governança, de captação de recursos. Foi maravilhoso. O Rogério teve um problema de saúde, que gerou um problema comportamental, mas a gestão foi incrível. E agora a gestão do Edinaldo, como não tem projeto, não tem proposta, porque ele não tem, eu diria, decantação para isso, ele precisa fazer crítica à gestão anterior. Teve problemas? Eu acho que seguramente todas as gestões têm. Quando Edinaldo sair, ele vai também enfrentar as críticas do novo gestor. Mas não pode você atingir um patamar elevado de governança, de estruturação, de relação com a sociedade e depois regredir. Como muitas vezes acontece na política e você sabe muito bem disso. É isso mesmo. Agora, o caboclo, que eu não tenho o prazer de conhecer, nunca vi mais gordo, entendeu? Nunca vi. Ele estava indo bem mesmo. Mas depois, no final, foi trágico, não é mesmo, Walter Félio? Ele está louco. As denúncias lá de assédio sexual, bebida, esses negócios todos. Infelizmente, viu, Milton? Infelizmente, eu diria que... Vamos esquecer um pouquinho, Rogério. A diretoria da CBF, na sua área de futebol, na sua área tecnológica, na sua área de compliance, jurídica, era extraordinária. Extraordinária. Foi a primeira vez, primeira vez na história, que a CBF teve uma gestão que eu chamaria de profissional. Todos os diretores qualificados, eu diria gabaritados, para ocupar aquela função. Eu tinha uma função institucional de relação com a sociedade brasileira, de porta-voz, eu que falava com a imprensa, eu que me relacionava com os grandes patrocinadores da seleção brasileira, que sustentam o futebol, juntamente com o diretor Gilberto Rato, outro craque na área de marketing. Na área de comunicação, acaba agora de sair o Douglas Lunardi, que é um quadraço, um quadraço, ou seja, um estrategista da comunicação. E volta quem? Exatamente aquele que foi o grande parceiro do Ricardo Teixeira, que era conhecido nos bastidores por fazer uma série de sistemas. Quem? Quem? Quem que entrou? O Rodrigo Paiva. O Rodrigo Paiva, que foi o diretor de comunicação do Ricardo Teixeira, e que tinha um papel diferente. Hoje a comunicação tem que ser democrática, tem que ser aberta, tem que transmitir os acontecimentos, e não fazer intrigas, fofocas, plantação de notícias. Não dá, o futebol é uma coisa muito grande, muito grande. E esses dias eu ouvi uma coisa incrível de um alto dirigente da CBF, quando eu fazia ponderações críticas, e olha, absolutamente construtivos em relação ao Adinaldo, é, mas a presidência é um destino. Não é, não é exatamente isso, tá certo? Porque às vezes há tramas, tá certo? Há ingerências da história, tá certo? De métodos de escolha que não são os mais adequados, os mais democráticos, que geram direções como essa. É o caso do Hitler, tá certo? O que foi aquilo, meu Deus? E você dizer que é destino, você não pode. A vida democrática tem que impedir que escolhas como essas adultezas, porque elas paralisam, ou elas retrocedem aquilo que conseguiu durante um período avançado. Mas lá na CBF, você encostou assim, largou assim momentaneamente da medicina, do teu diploma de médico, entendeu? Que é uma figura nobre da sociedade do mundo inteiro, o Covid que eu diga, entendeu? Mas você foi muito perseguido também, houve muita maldade na tua cabeça, não é mesmo? E eu sei que você sabe tudo, né? Você sabe quem presta e quem não presta. Infelizmente, em todo setor tem gente assim. Todo setor. É, um dado incrível, Milton, é o seguinte. Eu, quando o Rogério saiu, e olha que ele saiu por uma articulação, nossa, a diretoria da CBF, essa que eu disse que é profissional, tá certo? Absolutamente profissional, sem exceção, que não estava envolvida em nenhum sistema heterodoxo de desvios, absolutamente nada. Eu tenho absoluta convicção disso. Ela que conseguiu entrar na comissão de ética para retirar o Rogério. Ou seja, a diretoria trabalhou para que o presidente saísse. O presidente tinha escolhido a todos nós. Olha como o sistema de compliance, tá certo? De combate às irregularidades funcionou. Foi um fato inédito. A diretoria retirou o seu presidente. E um dado importante, Milton, que eu nunca falei, é o seguinte. Nós precisávamos, para entrar na comissão de ética, além de toda a diretoria, assinando o documento para retirar o Rogério, por causa dos seus problemas de saúde, nós precisávamos de um vice-presidente. Só um vice-presidente, para que ele pudesse corroborar a nossa demanda. Foi pedido ao presidente Edinaldo para fazer isso. Foi pedido. Ou foi pedido a outros. Só um fez, que foi o Gustavo Feijó, assinou junto conosco, por seus motivos, aquela demanda que depois gerou a saída do Rogério e que permitiu que o Edinaldo hoje lá estivesse. O Edinaldo, ao entrar, tira a diretoria inteira. A única profissional, a única que tinha sido responsável pela configuração do compliance naquele momento dramático, e ela é totalmente retirada. E substituída agora pelos mecanismos que nós desconhecemos, e, portanto, dando um caminho estranho à condição do futebol brasileiro, que merece tanto, e nesse momento tem dificuldade para conseguir. E você, então, parou com a medicina uns tempos para atender a CBF? Milton, eu parei a medicina, eu parei a política, e você sabe que eu tenho uma longa carreira, fui vereador estadual, federal, secretário de Estado do município, estava com uma previsão de me colocar para a candidatura a prefeito de São Paulo, eu abandonei isso para ir para a CBF. Então, eu tive um problema de carreira, fui exonerado, sem nenhuma explicação, e nesse momento eu estou pedindo o resguardo da minha imagem, porque não há explicação que eu conheça do porquê eu teria sido removido. Ô, Zaidan, você é árabe, vai conversar com judeu, porque aqui no Brasil são todos irmãos, são parentes judeus e árabes, mas lá no Oriente Médio é um inferno, e eu conheço mais ou menos que eu estive lá quase três meses em três macabidas diferentes, é claro. Mas daqui a pouco, eu quero, antes de mais nada, para o Walter Feldman desejar um final de semana, um Shabbat Shalom, entendeu? E você pode falar, Zaidan, você que é árabe, você pode falar para ele, Toda, Todarabá. Obrigado, muito obrigado, Zaidan. Cadê ele? Sumiu, Zaidan. Cadê o Zaidan? O Zaidan está fazendo greve. Ele não atende, meus chamados, é uma vergonha. Mas, Walter Feldman, você largou, então, da política de medicina, o que você está fazendo hoje na vida? Atualmente, Milton, obrigado por perguntar. Logo que eu saí da CBF, porque eu tive um passado sem nenhum tipo de questionamento, e vivi o período do Mensalão, da Lava Jato, e saí absolutamente leso, como saí da CBF, resguardando os nossos princípios éticos, e aí eu fui convidado, Milton, para presidir o Fórum Nacional da Longevidade, que é um tema, hoje, que está mexendo muito como mega tendência na Europa, nos Estados Unidos, há uma mudança da pirâmide etária no mundo, e esse segmento acima de 50 anos tem dominado muito a área social, a área econômica, a área política, a cadeia de consumo. Então, nós vamos realizar aqui um grande encontro no Centro de Convenções Rebouças, em setembro, para debater esse tema com 250 dos maiores palestrantes do Brasil, e vamos lançar, pela primeira vez no mundo, a Silver Week, que é uma semana de desconto, semelhante a Black Friday, ao segmento acima de 50 anos. Então, estou muito dedicado, hoje, a esse tema, que é um tema que tem impactado a sociedade humana pelo crescimento da população longeva no Brasil, e são 55 milhões de brasileiros acima de 50 anos. Olha, terminando aqui, mudando de pato para ganso, qual é o lugar mais bonito e emocionante de Israel? Seguramente Jerusalém, não tem como. Jerusalém é o centro do mundo. Lá, praticamente, tudo aconteceu na nossa história contemporânea e de 2 mil anos, seja do ponto de vista do judaísmo, do cristianismo, do islamismo. Portanto, lá é o encontro onde deveria ser a cidade da paz, a cidade de ouro, a cidade do encontro, das opiniões divergentes, mas que conviveriam de maneira adequada e santa. é isso que a gente espera de Jerusalém como símbolo da fraternidade, infelizmente, um espaço ainda de guerra e conflitos. Quando eu cheguei pela primeira vez em Israel, via Tel Aviv, é claro, no aeroporto Ben Gurion, e quando nós fomos a Jerusalém, a minha mãe estava na UTI no hospital de Bóssio Caldas, em 85. Aí eu peguei aquele papelzinho e me falaram, olha, se tem algum pedido, você põe aqui nas frestas das muralhas, e eu peguei e escrevi lá pedindo saúde para a minha mãe. Você acredita que ela viveu mais 10 anos? Ela morreu só em 95 e já em 85 a coisa estava feia. É uma coisa incrível aquela cidade. Até os judeus chamam de Jerusalém, 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 é indivisível. Jerusalém chamam de Al-Quds, a santa. É. Não, e tem uma piada que é engraçada, você sabe que o pessoal fala lá que não tem inteiro urbano para falar com Deus. A ligação lá é local. O Moisés Rabinovich, que era do Jornal da Tarde, que criou isso aí e pegou a dobreu. Eu me lembro o Moisés, grande jornalista, grande jornalista. Mas exatamente Jerusalém está próximo de Deus. O Walter Feldman, eu quero abraçar também o Jacques Leão Terpes, ele é um gozador, você sabe, ninguém mais engraçado que ele. Um corinthiano fanático. E dos malas, entendeu? E ele também é um grande amigo que eu tenho. e ele me mandou uma foto dos principais presidentes do mundo. Então estava lá Herzog, o Biden e ele, porque ele é presidente da União Marcada Internacional. Exatamente. E ele é muito grande, tem quase dois metros o Jacão. E lá nos jogos de basquete lá, não sei se tem limitação de substituição, não tem o domínio de basquete, não tem nada, mas quando um cansava, o outro entrava. O Sérgio Terpins dava o lugar para o irmão, entendeu? E o irmão dava o lugar para ele. É porque ele é um... Gêmeos univitelinos, é assim que fala, não? É, Univitelinos, exatamente. E o irmão dele faleceu, como também faleceu o tipo Terpins, como também o Zé Rodrigues. O que permitiu, Milton, o que permitiu que o Jacão tomasse todos os cuidados, já que eles eram gêmeos, para não ter aquela condição genética que poderia também levar a morte. Então, nós temos o Jacão aí, infelizmente, com as informações vindas da morte do irmão. E ele tinha, o irmão, que está no céu, ele tinha uma empresa que fabricava roupas, principalmente de mulheres, vestidos e tal, chamada Vigotex. Nunca vou esquecer. Lá de perto da sede das lojas Marisa, do cunhado, do Genro, do nosso querido Jacão, da Marisa, da loja Marisa. Gold Farby, Gold Farby. Então, Todá, Todabá, Shabbat Shalom adiantado para você no fim de semana. E eu gostava muito do jornal lá deles, né, de Israel. Não tinha nada, mas eu via lá no hotel, Diplomate, as margens do Mediterrâneo. É... É... A Folha de São Paulo lá é chamada de Arronot. Entendeu? Últimas notícias. Você está quase com sotaque, hein, Milton? Não, mas por que que vocês judeus falam tudo assim? Pra você... É daquela região, o árabe fala assim, o grego fala assim, esse R, que é um R que vem da laringe, um R bastante forte, que torna, às vezes, a língua bem gutural, assim, mas é originário, né, o aramaico, essa coisa da origem, da formação da língua, mas é forte mesmo, você tem toda razão. Ô, Walter Feldman, então, muito obrigado, eu sei que você, nesse mundo aqui, sabe quem presta e quem não presta, entendeu? Um grande abraço pra você, sucesso, e até a próxima. Obrigado, Milton, bom domingo pra você e pra toda a equipe. Muito obrigado. Walter Feldman conversou conosco, né, ele sabe tudo lá de CBF, CBF que está hoje sem grife nenhuma, e esse negócio de VAR aí também não estão sabendo o contusir. O presidente do Atlético Mineiro está lá furibundo educadamente, aqui no Domingo Esportivo Bandeirantes, o Domingão do Miltão.